Sai a risa que vem pra quem é uma bomba de vida, ela vai pra sabana calcinha Ela sai, 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 sai E eu vou pra mim pra mim pra você, eu vou pra sabana calcinha E dá um arrepio quando ela sai pedaura Mas tem uma mão na frente que está sempre atrapalhada Acho que ela tem medo do perigo que tem doado Por isso mesmo que ela não para de dançar Eu não aguento mais essa de doação Mas tá bom Dança, dança Dança, Dança Dança, Dança Dança, Dança 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 Eu vou sair, ver pra rua, passar bicicletinha Eu vou fazer a coisa do meu filme Ela sai de praia, bicicletinha favoritão Ela sai de praia, bicicletinha, uma malalhada E ela tá safando a caixinha